E logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada E esse coração cachorro, apaixonado por você, quando ele te befaz Ah, uh, 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 late coração, cachorro, late coração Ah, uh, 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 late coração, cachorro, late coração Um late coração, um late coração, cachorro, solta aquele uivão Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro, apaixonado por você, quando ele te befaz Ah, uh, 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 late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Uh, 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 late coração, cachorro, solta aquele uivão Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquele uivão Late coração, cachorro, late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração, cachorro, late coração